Vamos passar agora a dar uma olhada no processo de fecundação propriamente dito. Nesse modelo nós temos uma estrutura muito similar ao que eu acabei de mostrar. Temos do lado externo a corona radiata com as células em azul, representando as células foliculares ou da granulosa, a zona pelúcia é indicada em vermelho, o espaço perivitelino, tendo em seu interior essa grande célula amarelada, que está ladeada por uma célula menor alaranjada. Essa célula amarelada é o gameta feminino, o ovócito 2, e essa célula alaranjada é o colócito 1, resultado do processo de divisão meiótica, primeira divisão meiótica que ocorreu anteriormente. Quando nós olhamos no interior desse modelo, nós vemos que a estrutura é bastante diferente. Por exemplo, os grânulos corticais que estavam presentes nesse modelo desapareceram. Estão, portanto, ausentes aqui. Por quê? Porque o processo de fecundação já ocorreu, os grânulos corticais foram exocitados, liberados para a região externa, onde causaram alterações na zona pelúcida, que, apesar de não estar mostrado aqui, apresenta alterações principalmente na região da ZP3, impossibilitando novas fecundações, ou seja, ocorreu o bloqueio da poliespermia. Na região interna do gameta feminino, podemos ver aqui o aparelho mitótico, ainda presente, com os cromossomos pareados no Equador, denotando a fase de metáfase 2. Do lado de cá, temos presente o gameta masculino, o espermatozoide. Ele aqui é representado em amarelo pelo núcleo e em verde pelo flagelo. Do lado externo, podemos ver que ficou ancorado na membrana plasmática essa estrutura aqui, que seria a membrana plasmática do espermatozoide. É importante lembrar que, exceto o núcleo, que aqui nós chamamos de pronúcleo masculino, porque só tem metade dos cromossomos, um representante de cada par, portanto, exceto esse pronúcleo, todo o restante do espermatozoide será digerido por enzimas lisossômicas presentes no interior do gameta feminino. Portanto, aquilo que vocês aprenderam sobre herança materna é verdadeiro. Todo o restante do espermatozoide, exceto o pronúcleo, vai ser digerido e eliminado, não sendo herdado pelo embrião em formação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.